Nós achamos aqui em São Paulo uma garotinha de 8 anos que treina pra valer numa academia como gente grande. Olha só a Laurinha na academia, tá vendo aqui? Laurinha, você... Olha, Laurinha é forte, hein? Laurinha tem mais músculo que você, Tiago Gardinari. Com certeza, essa imagem dela aí, ela deve treinar pesado, né? Sabe quem que é a Laurinha? Simplesmente a menina mais forte de São Paulo. Laurinha, ela levanta 30 quilos na barra. Você não tem nem unção do que é 30 quilos na barra, né? Você nunca foi à academia. Mas deixa eu te perguntar, pode criança fazer tanto esforço físico assim? Essa é a polêmica da reportagem? É um questionamento, é um questionamento. Essa é a polêmica? Pode ou não pode? Porque a Laurinha é forte, que a Laurinha levanta 30 quilos nós já sabemos, que a Laurinha faz sucesso nas redes nós sabemos também. Mas até que ponto isso aqui pode ajudar a menina? Será que não tem algum tipo de prejuízo? Vamos ver? Foco, determinação e muitas risadas. A pose é pra provar que treina pra valer. Essa é a Laurinha. Tem 8 anos e já é atleta. Isso mesmo. Ela faz tudo com seriedade, seguindo sempre as orientações do treinador. Na barra, corda, na remada, flexão. Ela é pura energia. Qual é o segredo, Laurinha? Não sei. É muita disposição. Pois é, tem que ter bastante. Você faz futebol também? Faço. Ainda quarta e sexta eu treino. A Laurinha começou a treinar há dois anos. Ela se encantou pela modalidade observando os pais. Em 2021, a gente teve a oportunidade de conhecer um boxe. Iniciamos as aulas, eu e meu esposo. E a gente levava ela, né? E ela sempre olhando, atenta, né? Laurinha começou sem peso. Apenas fazia os movimentos. Com o tempo, foi aprimorando as técnicas. E os pais começaram a fazer vídeos e postar nas redes sociais. Eles viralizaram. Foi uma loucura, porque o primeiro vídeo que a gente postou, a gente não imaginava que ia tão longe, né? A gente postou, por pouco tempo, tinha 10 mil visualizações. Daqui a pouco tinha 20. Então, hoje, tá uma loucura. Tem um vídeo dela que bateu 13 milhões de visualizações. Mas as críticas também vieram. A gente não se importa tanto com a opinião de quem não sabe, né? Por quê? Porque a gente pede, sim, a opinião do profissional. Priscila conta que tudo que a filha faz é com acompanhamento médico. A gente tem acompanhamento com a pediatra dela, né? E ela autorizou. Desde que seja com a evolução, no tempo dela, conforme ela vai suportando. Ziel é treinador da Laurinha. E explica que não há problemas em crianças neste tipo de exercício. A gente trabalha dentro das necessidades e das capacidades dela, né? Muita gente acha estranho uma criança treinando. Muita gente, sem saber, fala que atrapalha no crescimento. Mas isso é, assim, ficou por terra há muitos anos. Laurinha treina uma hora por dia. Tempo suficiente para realizar todos os exercícios de condicionamento físico. O máximo de peso que ela já levantou foi 30 quilos. Mas ela espera muito mais. E com o tempo, quanto você vai levantar, Laurinha? 60, 70 quilos no sprint jerk. Não é muita coisa, não? É, muita coisa. Me diz uma coisa, precisa de bastante treinamento? Muito. Muito quanto? Uns 10, 11 anos. Tudo isso? Sim. Será que eu consigo? Não. A sinceridade da criança é demais. Eu não levanto essa barra? Eu acho que não. Será? Sim. Faço teste? Sim. Eu bem que tentei. Para esta médica pediatra, exercícios físicos são essenciais para as crianças. Portanto, que respeite as limitações de cada uma. A atividade física é indicada para todas as crianças, principalmente a partir dos 6 anos de idade. E aí inclui desde a atividade com o próprio peso do corpo e até mesmo atividades com carga. Pelas ruas de São Paulo, as opiniões sobre crianças e treinamento se dividem. Ah, eu acho que o preparo físico dela não está pronto para receber esse tipo de exercício. Eu acho que é muito precoce, né? Eu acho que tem que terminar o crescimento primeiro. Se os pais estiverem a favor, se os pais estiverem a favor, se tiverem profissionais que acompanham tudo isso, eu sou a favor. Laurinha, você é maravilhosa, personalidade, desinibida, inteligente, dedicada. Dei uma lição para todos nós aqui. É sincera. Ela respondeu na lata para a nossa repórter. Não consegue não, Mônica. Você é só com o microfone na mão e olha lá. Olha lá não, né? Eu estou falando para levantar o microfone. A Mônica faz muito bem com o microfone na mão. Mas é só para levantar o microfone e olha lá. Porque força você não tem, mulher. Adorei. Gostou da Laurinha? Também gostei da Laurinha. Sob supervisão, acho que vai muito bem.